A Black Friday está superando as expectativas em Cuiabá. Num dos shoppings da capital, as mulheres fizeram fila para aproveitar os descontos que chegam a metade do preço. A clientela atendeu o chamado e lotou os shoppings da cidade na última sexta-feira de novembro, a chamada Black Friday. Em busca de grandes descontos para antecipar as compras de Natal e economizar, o consumidor invadiu as lojas. Nesta estava até difícil entrar. Os preços estão realmente baixos? Estão, aqui nessa loja estão. Compensando? Sim, com certeza. E hoje o pessoal está antecipando a compra de Natal ou aproveitando só a data? Hoje está antecipando. Está valendo a pena? Está valendo a pena. Os cartazes anunciando os descontos estavam praticamente em todas as lojas. Algumas, é lógico, aproveitar a promoção para usar outras estratégias de marketing. Só para que é essa fila aqui? Fila do Black Friday. Qual que é? É a promoção? Está barata? É a promoção. Está barata. Essa fila toda é para comprar? Para entrar na loja. Para entrar? Para entrar na loja. Não tem como se não ficar na fila. Então está compensando pelo jeito. Vamos ver se ainda tiver alguma coisa para comprar. E está com dinheiro pelo jeito. Não. Aproveitar para comprar para o ano inteiro, né? A senhora está curtindo o Black Friday? Ah, eu estou curtindo, sim. Legal, né? A gente se diverte, né? Olha só essa fila aqui, Lúcio. Que é para o pessoal entrar na loja para ver as ofertas. Só mulher. É só sapato feminino a loja, né? Agora vamos ver se... A loja não abriu, por isso que está essa muvuca aqui, ó. A gente pode entrar para ver se o preço está compensando mesmo? Sim. Vamos ver aqui. Não está compensando. Deixa eu ver aqui. Olha só, a loja é lotada. Vamos escolher aqui o calçado para ver o preço. Aqui, Marquinha, ó. Uma rasteirinha, uma sandália de R$ 99,90. Ou seja, R$ 100,00 por R$ 49,90. R$ 50,00. Essa é a promoção. Está explicado o porquê da fila, né? Na loja de calçados femininos, a gerente comemorava o movimento. Graças a Deus, hoje nós já abrimos a loja super movimentada. O ano passado foi um sucesso e eu acredito que esse ano não será diferente. Assim, temos toda a loja com 50%, então acredito sim que os clientes vão sair satisfeitos. O Iabano já acostumou com o Black Friday? Já acostumaram. Hoje, quando a gente abriu a loja às 10 horas, já tinha fila na porta. Antes às 10, já tinham os lojistas querendo entrar. É muito bacana, né? Assim, agita o nosso mercado. E quem aproveitou o começo da Black Friday ainda teve estacionamento de graça. Existe uma expectativa muito grande no mercado. É a segunda principal data do varejo e a gente vem aí de um cenário que foram poucas liquidações esse ano no mercado como um todo, diferente do ano passado. Então, já existe uma expectativa, uma demanda reprimida para a Black Friday e aguardando as principais ofertas que normalmente giram em torno de eletroeletrônico, eletrodomésticos, mas também tem outros produtos que a gente aproveita para pegar carona, né? Calçados, acessórios. Então, é uma data próxima ao Natal, onde muitos clientes aproveitam até para gerar uma compra já para esse período.